Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Michael Jackson foi um dos cantores mais talentosos do mundo, porém a celebridade não tinha apenas um talento. Poucos fãs sabem, mas o rei do pop escondia alguns interessantes segredos. Um deles é que o cantor era um fã de desenho. O futuro super astro num desenho escolar feito quando tinha 13 anos escreveu Parem a Guerra. O desenho de 1972 mostra um soldado em primeiro plano tendo ao fundo aviões de guerra, bombas, canhões e explosões. O militar com os braços esticados e um dos dedos indicadores apontado para o lado parece executar uma das coreografias que no futuro fariam a fama de Michael Jackson. Michael Jackson sempre admirou Charlie Chaplin, muitas vezes dizendo que era uma de suas inspirações. Michael disse, isso é em memória de um grande homem que tocou os corações do mundo com sua arte de fazer as pessoas rir e chorar. Você sempre estará em meu coração. Eu te amo, Charlie Chaplin. Em 1987, Michael Jackson começou a criar diversos retratos de presidentes dos Estados Unidos para comemorar o bicentenário da presidência americana. Michael acabou por terminar 25 obras de arte, incluindo oito do presidente Abraham Lincoln, quatro do presidente George Washington, retratos do presidente Kennedy e também há um retrato do presidente Thomas Jefferson e da rainha Elizabeth. Outro dos desenhos, feito em 1988, durante a turnê de seu disco Bad, mostra o rosto de um menino com chapéu de marinheiro e assinado Boyhood MG 88 Italy. Em 1989, chegou a fazer alguns esboços para o seu futuro rancho Neverland. Esse autorretrato foi concebido para ser colocado na porta de entrada do cinema de Neverland, um belo brasão que inclui parte do brasão de armas presentes no portão do rancho. Mas além da música, o astro que cresceu nos palcos, nunca escondeu seu amor por todas as coisas da Disney, que também inclui o personagem Pinóquio, a quem Michael Jackson pediu para aparecer na capa da revista Adventures Disney, em junho de 1993. A famosa capa de Michael carregando seu personagem favorito em seu ombro também foi inspiração para um de seus desenhos. É bem conhecido de todos os fãs que no decorrer de sua carreira, está claro que o número favorito de Michael Jackson era 7, e este não poderia faltar em seus desenhos. Michael homenageou diversos artistas em seus desenhos, como Andrew Warhol, Marcel Massot, Martin Luther King, Walt Disney, além de sua querida amiga Liz Taylor. Entre os desenhos há projetos como ele mesmo, como criança e adulto. Ele também desenhou a própria mão esquerda e escreveu, sem luvas. Luvas brancas são marca registrada do astro. Durante toda a sua vida, Michael fez desenhos inspirados em crianças e caricaturas. A CIDADE NO BRASIL O The Finks afirma que deve existir entre 150 e 160 desenhos. O valor de todos juntos seria de 900 milhões de dólares, ou simplesmente 4,9 bilhões de reais. Essas imagens e milhares de documentos, entre desenhos, fotos, cartas e letras de músicas escritas por Jackson, se encontram no livro de 400 páginas, The Official Michael Jackson Opus, em edição de luxo, pesando 12 quilos. Na época de seu lançamento, em dezembro de 2009, custava 310 reais. Como hoje é considerado um exemplar raro, você não encontra por menos de 1.500 reais, sendo a única publicação aprovada e endossada pelo próprio Michael Jackson e pelo seu espólio. Você já conhecia esse talento de Michael Jackson? Pois no próximo episódio falaremos de outra paixão de Michael. Quer saber qual é? Então não perca nosso próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho